Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo, bola de ouro para o Vinícius Júnior Gols do Vinícius Júnior hoje contra o Borussia Dortmund, Real Madrid e Borussia Dortmund comprovam que ele merece muito ganhar esse prêmio Cara, eu estou emocionado e você mesmo não sendo flamenguista Aqui é um canal flamenguista, mas mesmo não sendo flamenguista Você tem que entender que ele é brasileiro e merece muito essa bola de ouro Não só pelo seu talento, esse vai ser o principal motivo que ele vai receber a bola de ouro Claro, pelo seu talento, joga muito, habilidoso, cracaço de bola Mas também por tudo que o Vinícius Júnior sofreu e ainda sofre Ninguém está falando, mas ele ainda sofre na Espanha É inacreditável, vamos ver aí Os dois golaços inocreditáveis Eu estou sem palavras e emocionado com esses dois gols A vitória do Real sobre o Borussia, Real Madrid 5, Borussia Dortmund Dois créditos e link na descrição TNT Esportes, vamos ver aí esses dois golaços Vem o Vini, partiu na velocidade Vini Júnior O time do Real Madrid Vai o Vini de novo, vai o Vini de novo Vini, para o pé esquerdo Vini Está de brincadeira Você está de brincadeira, malvadeza Gol Entreguem logo o troféu Pode entregar a taça para ele De novo É isso aí galerinha, gostaram do conteúdo do vídeo? Estamos vendo a história ser escrita Estamos vendo a história ser escrita por um jogador, um jovem de 24 anos Vamos ter duas Champions League, ter La Liga e agora ter o prêmio de melhor do mundo É certo que ele vai ganhar Eu tenho certeza disso, ele merece bastante Fica aqui, minhas palmas Meu registro como fã do Vinícius Júnior Fã do futebol brasileiro e fã do Flamengo O craque, meu irmão, craque O Flamengo faz em casa Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Até a próxima